O que eu senti no meu coração é da Educação de Saiedades, meu nome é do Youtube, agora eu quero para deixar posta, para deixar numa pasta, eu acho assim, eu tenho uma pasta, a outra é essa câmera, eu uso a câmera do próprio Windows 10, essa câmera, a outra é o canal, eu uso o índio, tem uma pasta, eu deixo os meus índio, tudo eu uso, eu deixo nessa pasta, saia tarde, essa hora, saia quase meia noite, não sei que hora é agora, saia noite, tá bom, precisa te provar e começar, eu achei o dia 5, tá, pintar isso, ó, eu tava subindo no canal, né, me pedo, ai sonora, cadê tu, cadê tu sonora, cadê tu, cadê tu sonora, cadê tu, uma seguidão, perguntei, cadê tu sonora, que sumiu, sentiu, não, sumi, O meu cupom enorme é assim, eu tá meio louco, tá se irritado e deu um soco, deu um HD aqui. Deu um HD aqui, é um HD que deu um, o rapaz que arruma, colocou um HD para mim. Pra quem não conhece o que é a academia, a academia é isso. Eu sei lá de Boba Pau, né? Eu vou fazer um HD. 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 Eu vou fazer um HD.